Eu procuro a vossa força, estrelas E no medo não, não deverão pensar Aprenda a desistir, miúda E se nós estivermos juntos de certeza Que a batalha contra ele vamos ganhar Eu desejo assim Calem! Eu desejo assim Eu desejo assim Eu desejo assim Muito mais para nós, mais do que há Aqui Já são gerações de muitas questões É hora de saber a resposta Já não é tempo de hesitar É hora de fazer a aposta As tuas promessas eram só uma mentira Está na hora de passar a ação Com desejos e com esperança Se vão mudar-te o marido Não! 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 Parei! Somos raros, somos as espelhas E no medo não, não vamos pensar O fim vai depender do que fizermos Que estrelas alinhadas vão ganhar Eu desejo assim Eu desejo assim Muito mais para nós, mais do que há Aqui Eu desejo assim Muito mais para nós, mais do que há Aqui O fim vai depender do que fizermos